Eu sou o Vera Lúcia. Eu sou o Guilherme. Nós estamos vivendo um novo começo. Eu nasci com uma cardiopatia rara, congênita. Fiz a minha primeira cirurgia, com os meus nove meses de vida. Posteriormente, quando eu tive dois anos e meio, mais ou menos, eu perdi a minha prótese que eu coloquei no coração. E tive que fazer uma nova cirurgia. Com dois anos e meio eu fiz essa segunda correção. E tudo correu bem, tudo foi um sucesso na cirurgia. Porém, quando eu completei cinco anos de idade, eu perdi novamente essa prótese que eu coloquei. E fui para uma terceira cirurgia. E essa terceira cirurgia e a minha prótese durou 13 anos. Quando ela fez 13 anos, eu comecei a passar muito mal, porque ela deu alguns outros problemas no meu coração. Eu me sentia mal, não conseguia respirar direito. Tive N mil problemas. E eu fui para poder ser atendido no hospital, que eu sempre tive tratamento. Porém, o mesmo não estava mais me atendendo. Eu perdi todo o tratamento. E nós não tínhamos como poder fazer essa quarta troca de prótese. Foi quando estávamos conversando com uma das médicas, ela virou e falou assim, Guilherme, nós vamos discutir o seu caso. Daqui uma semana, nós vamos te dar uma posição sobre o que iremos fazer com você. E nós aguardamos essa uma semana. Logo após, ela entrou em contato. Guilherme, nós conseguimos um médico daqui do hospital, porém, ele não aceita convênio médio, porém, ele viu o seu caso tão interessante para o estudo dele, que ele não vai te cobrar um real, Guilherme. Graças a Deus, esse médico, abençoado por Deus, ele colocou essa prótese em mim. Então, basicamente, foi isso que aconteceu comigo. Deus sempre traz a providência na hora certa. E foi aí que Deus começou a falar conosco, nesse meio tempo, dizendo assim, de várias formas, em louvores, em pregações, os profetas de Deus nos entregando coisas, dizendo para a gente que o novo de Deus estava chegando em nossas vidas. Olha, o novo de Deus na minha vida foi maravilhoso aqui em São Paulo. Quando viemos para São Paulo, nós não conhecíamos quase igreja nenhuma, né? Começamos a frequentar, a visitar algumas igrejas. E Guilherme falou assim, mãe, poxa, a gente podia um dia ir à Lagoinha aqui de São Paulo. Foi quando procuramos pela internet e vimos que a Lagoinha estava próxima à nossa casa. Olha, eu não sei nem como falar, porque foi uma coisa linda. Foi assim, um amor à primeira vista. O carinho, o cuidado de cada um ali. A recepção de vocês é uma recepção muito calorosa. A gente se sente em casa. A gente se sente amado. E isso, para mim, foi maravilhoso. A Lagoinha foi aquela que a gente olhou e falou assim, é essa a igreja. Porque o amor foi incondicional de Deus conosco aqui dentro. Do momento que a gente entrou até o momento de hoje. Foi inexplicável. Olha, eu estou apaixonada. A verdade é essa. Porque, desde a primeira vez, dos primeiros cultos que nós viemos para cá, Deus tem feito transformações em nossas vidas. Deus cuidou da gente com carinho, com amor. E é sobrenatural. Como nós vivemos um novo começo, vocês também podem viver. Vem conosco para a Lagoinha.